Galera, boa noite, loja de hoje eu tomei um spoiler ali, mas vai ver, tem novidade, tem novidade Lembrando que eu faço a loja todos os dias aqui, então se inscreve, deixa o like pra você não perder nenhuma Faísca, essas skins aqui do alienígena, né, Valkyria, Reproveitado, aqui a gente tem o Agente do Caos Cabruxo Surfista, Corta Onda, ó, isso aqui é legal, hein, bonitinho Gestos, Naruto continua na loja, Monkler também, Caça Fantásticos continua E aqui embaixo a gente tem um novo pacotão Que são as skins, ó, vamos olhar, nossa, Karen, não, não é Karen, sei lá A skin da Lince, pra quem não sabe, essa aqui, o Embananado e o Bola 8, aqui tá Sinuca, mas acho que é Bola Preta que era o nome dessa skin Então, tão nesse conjunto aqui, cibernético, né, acho que é assim que se fala, com Neon O Banana louco, hein, rapaz Bananinha tá louco, eles não tem estilos, só esse aqui, claro, né, eu acho Bola, né, aqui espada, mochila, picareta, vai ver o som de cada uma Esse aqui deve ser do Banana, deixa eu ver o som E o do Bola Preta, que é o do Bola U, tá aqui dentro da Sinuca, ó, a espada dele é legal, hein Então tá aqui, esse pacotão, como é que é o nome do pacote? Pacote Hightech, legal, pacote Hightech Somente isso aqui, não inclui V-Bank, sem nada Tá aqui, novidade, então, novo pacote Hightech É a... como é que eu falo? Destaque da loja de hoje Deixa o like, se inscreve no canal, boa noite, falou! Tchau, tchau!